Esse vídeo eu vou ensinar você a não ser mais um frangote e não ficar com medo das coisas. Você vai depois desse vídeo ser sinistro igual o Batman e igual o Bruno Jordão Cout, fica ligado. Correu na dúvida a introdução. Foda-se, não interessa. Não interessa o que eu vou falar pra você agora. O que que acontece com a gente, meu irmão? Todo mundo funciona igual Diferente de mim, que sou um deus grego Todos vocês, raízes mortais, funcionam da mesma maneira Vocês são robôs Por que vocês são robôs? Vem comigo aqui, vem comigo, vem comigo Me acompanha aqui, me acompanha aqui Hoje eu tô com o cameraman, câmera girl Como é que funciona? Você funciona assim, ó Você é esse pneu aqui Você existe no universo Igual a todos os pneus Você é um no meio de muitos E como que você criou medo? Eu vou usar um exemplo fácil A barata Por que que tem homem, homem Homem O cara é do sexo masculino e heterossexual normal Tipo, uma pessoa comum Uma pessoa comum como outra qualquer Do meu tamanho, maior do que Tem medo de barata, meu irmão? Como? Por que? Vou te mostrar por que Porque ele lá, bebezinho Quando ele é bebezinho, ele é assim O pernil pequeno, né? Bebezinho Se bem que esse aqui pesa 65 quilos Então não é tão bebezinho 65 ou 69? 69 69 79 Beleza Então um bebezinho meio gordo Né? Porque aquele lá tem quase 100 quilos Esse é um bebezinho Quando você é bebezinho Você vê o mundo assim, né? Caralho, tudo é gigante e tal Porra Meu pai é gigante Minha mãe é gigante Caramba, eles são meus heróis Aí você vê esse seu herói Seu pai, sua mãe Que é quem cria você Porra, o cara carrega um negócio pesadão Porra, meu pai pegou um negócio de madeira e tal Gigante Jogou lá longe Porra Tem pai, tem mãe Em algum momento Ou mais velho Que vai ser seu herói E aí esse cara vai lá e faz assim Porra, tá lá gigante andando Aí do nada vem uma barata ali Aquele herói O herói, você tá vendo isso acontecer Você é bebezinho, tá vendo Meu Deus, uma barata Meu irmão O cara sucumbe pra uma barata Um inseto desse tamanho E você vê sua mãe gritando Vê o seu pai correndo desesperado Pra um lado e pro outro Com vassoura Aí o bicho voa Vem na direção do seu pai Seu pai sai correndo Daquele bicho desse tamanho Isso cria em você Um medo interior Que faz com que você Passe a vida inteira Com medo de barata Sendo um marmanjo Brabo, barbudo É a barata Você é igual A todos os outros Que passam por essas experiências Como você vai se livrar disso? Como que você sai Desse ciclo vicioso De repetição Todo mundo mostrando Pra você Que você tem que ter medo disso Exemplo Rock Balboa Meu irmão O que ele falou Pro filho dele Galera Vocês gostam de boxe Vocês viram O filme do Rock Balboa O que ele falou Pro filho dele A vida Vai colocar você No chão E vai te bater Mais pesado Que todo mundo E você vai cair Quem tem que levantar E continuar lutando É você Meu irmão Você vai ficar igual A porra do filho Do Rock Balboa Um fraco Covarde Que fica apontando o dedo Pra todo mundo Dizendo que Mas meu pai tinha medo de barata Então eu tenho Ah, então minha mãe Tinha medo de cachorro Então eu tenho E não vai se recuperar disso? Não vai superar isso? Vai Porque eu vou te dar Os três passos Agora Pega o papel e a caneta Pegou? Preparado? Primeiro passo Pra você Desmistificar Qualquer medo Primeiro passo É Conhecer Eu tenho medo De Bó Do bó Porra Eu tenho medo dele Porque tem essa cara aí O que que é? É a primeira pergunta Que você vai fazer Primeiro passo Desmistificar Conhecer O que é? Eu tenho medo de barata O que que é uma porra De uma barata? Eu tenho medo de soco na cara O que que é o soco na cara? O que é? Sabe o que que é? Não, não sabe Porque alguém disse pra você O que que era E você fugiu disso A vida inteira Porque você tem medo Tá na hora de você mesmo Entra no Google Tem Google aí no seu celular? Suponho que sim Entra no Google Como é Uma barata? Ela vai falar Sai atrás da câmera Nem quer falar Fala As vezes o medo É por trauma Tipo A Jordana caiu na piscina Ficou com medo De entrar na piscina Sim O medo pode ser Por um trauma A barata subiu em cima de você Quando você era criança Deve dar um nervoso Horrível Uma abelha A abelha Mordeu você Quando você era criança Como mordeu minha filha Picou Picou Nossa filha Não foi? Então Ela não morde Ela pica Ela picou Beleza Ou um cachorro Te mordeu Como já vários Me morderam Quando eu tinha Sei lá Uns nove Nove anos Nove anos por aí De oito pra nove Assim Eu tinha um cachorro Chamado Panther Que era um fila brasileiro Que eu olhava pra ele assim Eu com nove anos Eu não era um garoto pequeno Nunca fui pequeno Baixinho Eu olhava pra ele assim Cara Eu tinha que olhar pra cima Porque o cachorro Era gigante E me amava Sabe o que ele fez? Ele tava comendo Eu meti a mão na ração dele Sei lá por que Ele não me mordia Ele nunca tinha me mordido Mas naquele dia Quando eu virei de costas Não sei que susto que ele tomou Ele agarrou na minha perna Aqui no meu joelho Eu até hoje tenho cicatriz Agarrada aqui atrás E me levantou E fez assim E me jogou Meu pai tava na hora Bateu nele com uma pá Pra ele soltar a minha perna Oito anos no máximo Pergunta se eu gosto de cachorro Amo cachorro Depois disso Eu tomei várias mordidas A técnica funciona Tanto para traumas externos Como pra traumas que você passou E eu vou te ensinar E o primeiro passo é esse Reconhecimento Identifica O que que é? Porra, tenho medo de soco na cara Vai ver o que que é um soco na cara O que que é treinar e tomar um soco na cara Conversa com alguém que já tomou Já que você não tem como Passar por isso de uma outra maneira Vai lá conhecer e tal Tenho medo de barato Pô, vai ver na internet Que que é uma barata Pesquisa Conversa com as pessoas Tenho medo de Medo De escuro Meu irmão É só você lembrar Que quando você fecha o olho Você tá na porra do escuro toda hora Fecha a porra do seu olho aí Tá escuro, não tá? Morreu do coraçãozinho? Não Então você não tem medo disso Você já conhece O segundo passo é Primeiro é Identificar O segundo é Entender O porquê Por que eu tenho medo do Bob? Por quê? Aí a pergunta não é o quê É por quê? Tá? Por que eu tenho medo do Bob? Eu tenho... Olha o macaco ali Olha o macaco Eu vi um filme Que tinha essa cara Não sei Por que a Jordana Tá com medo da piscina? Porque a mãe dela Deixou ela cair dentro da piscina Não deixei Ela se jogou Ela se jogou Quando tava com a mãe Não foi quando tava com o pai Vamos botar culpa Na minha mãe Beleza Ela passou por uma situação E o que que é ruim Quando você cai numa piscina E não sabe nadar Você bebe água Toma um puta susto E se alguém te salvar Você vive Se salvou Vida que segue Experiência Ganha o XP Por que que eu tenho medo Do soco na cara? Porque eu tenho medo De sentir dor Eu acho que vai ser Uma coisa Descomunal A dor De um soco na cara Eu acho Mas eu não sei Eu acho Então tem que testar Desmistificar É conhecer Como que eu faço Pra eu conhecer? Eu vou fazer o seguinte É muito fácil Eu quero Parar de terminar Só um minuto Jordana Papai tá gravando Desmistificar Que é o segundo passo É conhecer Eu tenho medo De soco na cara Por que que eu nunca Tomei soco na cara? O que que é? Impacto? Será? Será que é ver Alguma coisa Vindo na direção Do meu rosto? O que que será Que é O soco na cara? Aí entra É o conhecer Baseado na experiência Você vai pegar Uma criancinha Tipo Criança Seis anos Cinco anos Quatro anos E vai pedir pra ela Dar um soco na sua cara Você tá se aproximando Da sua experiência E do seu medo Ou você vai pegar Uma barata Morta E vai começar a catucar Ela com graveto Ou tem medo De jacaré Por exemplo Porra jacaré Você vai ter que tomar Um pouco mais de medo Pra se aproximar É melhor você comprar Uma bolsa de jacaré Com couro de jacaré Que também é difícil Mas ainda existe E se aproximar dela Abraça Dá um cheiro Na bolsa Essa pasta é zoeira É porque É meio espiado E você aos poucos Vai diminuindo O grau de segurança Associado Lembrando que é uma experiência Que você escolheu Então você não precisa ter medo Você que escolheu Então você vai lá E vai botar Um garoto um pouquinho maior Pra dar um soco pra você Aí o soco Vai ficar um pouco mais forte Bota ele pra bater de luva Pra não te arrebentar Por exemplo Tem medo de entrar na água Vai entrar só com o pezinho ali Aí aos poucos Você vai andando Um pouquinho mais Tem medo de falar em público Grava um vídeo De você falando E se vê Depois Você pega esse vídeo Que você gravou De você falando E você mostra pra outra pessoa Pra você expor Uma pessoa só Depois você Aos poucos Vai lá e bota Esse vídeo Pra uma galera Ver E você ri junto Interage E depois De um momento Você vai gravar um vídeo Ao vivo Com a galera assistindo A pessoa vai escolher O medo que ela Você vai escolher O seu próprio medo Pra você fazer Esse teste Que eu estou te ensinando Que são os três passos Pra você não ter medo de nada Não é ir lá Aqui ó O caralho É você se encontrar Com o que te traz o medo E se aproximar Evidenciando Evidenciando a experiência Parada ali Parada ali Poucos O segredo O segredo é você manter Qualquer medo Qualquer medo Tem medo de ir no dentista Um monte de medo de ir no dentista Mas eu vou Tem que ir Fale qual medo você tem E Se comprometa A usar esse método Pra superar Pra superar